Gente, nós estamos aqui no bairro Iacho Doce, a gente vai contar uma história um pouco triste pra vocês, a história do seu Amadeu, tá? Eu vou deixar com que os familiares deles possam falar um pouco mais pra vocês, mas antes disso eu gostaria de pedir pro nosso cinegrafista Jobson filmar um pouco o seu Amadeu aqui, que está acamado, como vocês podem ver, né? A situação dele é muito complicada, mas eu vou falar aqui com a neta dele, a Nete, e ela mesmo vai contar pra gente, né? A gente pode falar pra gente a história do seu Amadeu. É assim, né? O meu avô, ele está numa situação muito crítica. Pra vocês verem, ele não consegue comer nada. E a gente está esperando um leite em Belém, a minha tia já deu entrada lá, só que aí a gente tem que estar esperando pelo SUS, e a situação dele vai se agravando, ele não come nada, sabe? Ele não toma nem água pra vocês verem a situação dele como ele está, ele não come nada. E se for esperar pelo SUS, meu avô vai morrer, sendo que a gente está numa situação muito difícil, a gente não tem condições de levar ele particular, entendeu? Então é uma situação muito crítica. Eu queria pedir a ajuda de todos, principalmente da prefeitura, né? Que um recurso pra ele, que ele conseguisse levar logo ele, porque a situação dele é muito difícil. Pra vocês verem como ele está, ele não come nada, nada. Ele chora pedindo socorro. E a minha família, é uma coisa muito crítica, porque eu vim ver ele aqui, ele chorou, a minha filha, eu vou morrer. É uma coisa que eu, eu estou fazendo de tudo pra levar ele daqui, né? Porque se acontecer alguma coisa com ele, é minha família. Com certeza o prefeito, se ele fosse alguém da família dele, ia dar um jeito de levar ele. Só que é a situação. A gente queria levar ele particular, mas nós estamos sem condições no momento de fazer isso. Ele precisa de uma cadeira de roda pra tomar banho, porque ele não consegue andar, ele não consegue fazer mais nada, entendeu? Tipo, um colchão, quem tivesse um colchão pra doar, melhor do que esse que ele tem, que ajudasse, entendeu? Fralda, ele está precisando também, porque ele não consegue fazer nada, nada. Então, vocês que pudessem ajudar, uma cadeira de roda, usada, que só era pra ele tomar banho e ficar sentada, porque essa cama está prejudicando ele. Nem água ele toma, ele não consegue comer nada. Então, peço ajuda de vocês, que pudessem ajudar ele, porque o meu avô, ele é muito conhecido. Ele é conhecido por ele fazer carreto, né? Seu Jamaru, todo mundo conhece meu avô aqui na cidade. Então, pelo estado das pessoas que conhecem ele, pra ele ver como é que ele está agora, ele está acabado, ninguém vai conhecer ele, entendeu? Tem o meu tio também aqui, que é ele que cuida dele, né? Pra falar um pouco dele, que ele que está na frente disso. Queria muito que fizesse alguma coisa pelo meu pai, né? Porque eu não aceito que ele venha morrer nessa cama, entendeu? E a gente tem lutado de várias formas, né? Como a minha sobrinha falou, que a gente não tem condição financeira, a gente tem lutado de várias formas pra ver, tentar ver se ele se alimenta. E às vezes ele não tem se alimentado nada, tem vontade de comer, tem vontade de se alimentar, mas ele não consegue ingerir nada. Tudo que ele come, ele joga pra fora. Então, eu não queria pedir muita ajuda, né? Que é, dos órgãos públicos, porque eles possam olhar pra nós. Porque a gente, verdadeiramente, se a gente tivesse condição, com certeza a gente já teria levado ele pra algum lugar, né? Pra, pra algum tratamento melhor, mas a gente não tem. E eu tô vendo que cada dia tá indo de mal a pior, meu pai tá aí, nessa cama, na beira de morrer. Em qualquer momento a gente pode perder ele. Então, eu quero pedir, pelo amor de Deus, que faça alguma coisa pela gente aí, que eu tô desesperado, sem saber o que fazer, entendeu? É isso. Me diga uma coisa, vocês já levaram o seu Amadeu na UPA, e não quiseram deixar ele hospitalizado? Já, eles falam que, que é pra gente trazer ele pra casa, só dão medicamento, mas falam que é pra gente trazer pra casa, porque é o tratamento dele, já não é pra cá mais, tem que ir pra Belém. Então, como a gente não tem recurso, a gente fica estagnado mesmo, sem saber o que fazer, entendeu? Fica estagnado sem saber o que fazer, porque, na verdade, a gente tá sem condições no momento. Muito bem, a gente te contou aí um pouco da história do seu Amadeu, de 78 anos. Além de tudo isso, ele ainda enfrenta a dificuldade, pra chegar até a rua, ele tem que passar por várias pontos. Então, a dificuldade é tremenda. Você que está nos assistindo, e se solidarizou, quer ajudar de alguma forma, a gente vai deixar o contato aí na tela, tá bom? Pra você ajudar de qualquer forma, seja com pixie ou com doações, entre em contato com a família, ou também pode se dirigir à Marajó TV, que a gente vem fazer a entrega, tá bom? A gente se disponibiliza. E outra coisa, a gente espera aí, ansiosamente, por alguma fala dos órgãos competentes, para que resolva a situação do seu Amadeu, que é uma situação complicada, e a gente espera de todo o coração que isso se resolva, que isso chegue até as autoridades competentes, para tomarem alguma iniciativa de resolver a situação, pra pelo menos encaminhar o seu Amadeu para o seu tratamento até a capital. É com vocês, é do estúdio.